Música Joyeux anniversaire, capitão Joyeux anniversaire Le chapa est là, non, ma chérie Il faut ouvrir, il faut ouvrir, non Attention à nos yeux Voilà, voilà, c'est un vidéo Non, 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 je ne gâte pas le nom, là Je ne gâte pas, m'amètre, non Sans douleur, c'est mieux, hein Maman aime la douleur Maman aime la douleur Maman aime la douleur C'est cool, c'est cool Ne secoue pas, maman, ouais C'est un lèvres de souffle Oui, allez C'est un lèvres de souffle Non, c'est même pas Attention Avec la douleur,ugg seaweed sana Et après, tu te casses Avec la douleur, buuch Avec la douleur,Régie hay �une E sempre! Jovem aniversário! Jovem aniversário! Jovem aniversário! Jovem aniversário! Jovem aniversário! O chapéu é a nome, Sérgio! Jovem aniversário! Jovem aniversário! Como vocês estiverem, mas em cima! Não, não, não... Essai em vídeo! Não, não... Não, não! Eu não ganho a sua pressão! Vamos, vamos, vamos! Precisamos com a raio! A raio é melhor! Não é a raio é melhor! Mulher ésidos! Mulher e a raio com amor! Mulher! Secau, 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 secau